Olá, meu nome é Ron Araújo, esse aqui é o volume 1 da coleção Clássicos da Carpeão Magia. A ideia desse vídeo é justamente o que o título diz, são números clássicos de números com cartas, números muitas vezes muito antigos, mas que estão até hoje no repertório de muitos mágicos, porque são números de impacto muito forte e que passaram a ser o teste do tempo, porque são realmente números muito bons. Pode colocar aqui, lembra bem, né? E agora, só deixar 3 segundos, tem que esperar 3 segundos. 1, 2, 3. Qual era a carta? Ah não, 5 de 8. 5 de 8 também, eu tenho aqui um ras de, sabe o nome dos maipos? Eu nunca me lembro, paus? Paus, paus, arvorezinha, lembra da arvorezinha? Paus. Coloca tua mão aberta assim, por favor. Aí. O outro as preto é o as de? Paus. Espadas, espadas, quase, quase, espadas. Ou foi o seguinte, se eu colocar o de espadas aqui, ó, e agora eu te perguntar, o de espadas tá embaixo ou tá em cima? Embaixo. Faz um passe mágico, as cartas se endireitam todas e fica só a escolhida virada ao contrário.